a galera a gente continua aqui na laranjeira aqui coisa linda lá eita homem topado galera vou mostrar para vocês lá se abdia na frente galera uma coisa linda aqui viu uma bica que tem aqui na laranjeira aqui na fazenda laranjeira é lindo demais aqui tá lá abel vou dar um banho sobre dia lá na fazenda aqui na na bica da laranjeira aqui olha que coisa linda galera vai vai vendo aí que coisa linda viu para você vim tomar um banho né olha a natureza olha que coisa linda aqui é tipo um túnel tipo um túnel nessa abdia a mata bem fechada com a bica zinha bem gostosa da água vem da nascente é muito bonito galera olha aí olha que coisa linda olha só é uma coisa linda lugar bonito a natureza é coisa muito bonita olha aí e a gente traz essas imagens para vocês aqui ó e lá nossa amiga abdia eu sabia que tá coçando a cabeça galera olha que coisa linda olha que coisa linda galera galera olha que coisa linda você pode vir aqui com a sua família nessa abdia dá uma volta aqui a bica é uma nascente vem de cima da mata mata totalmente fechada tipo um túnel aqui é um túnel você tá entrando num túnel só de árvore e da mata mata fechada aqui na fazenda laranjeira e aí o que vai ser um sabedinho ali vai deixar um sabonete ali fazendo lanchinho sabonete é pensa no caba que fez raiva hoje e olha que árvore galera olha que coisa linda olha que troco de árvore Galera, olha que tronco de árvore bonita Aqui na Fazenda Laranjeira, olha só Olha que coisa linda Olha que água cristalina, né seu Videra? Que coisa linda, galera Isso aqui é uma saúde, é uma vida Principalmente para os que estão, os cortadores de cana hoje Os trabalhadores da rural, da usina Que estão trabalhando aqui perto, na Laranjeira Depois vem aqui e toma um banho bem gostoso, né seu Videra? Olha que coisa linda, vai vendo aí Essas imagens lindas, água cristalina No meio da mata, né seu Videra? Olha que tronco de árvore bonita, galera Olha para aí Essa daí no mínimo tem uns 100 anos Galera, muito bonito Sabedinha, chega mais próximo ali da Da caçimba? Não, ali do Da raiz da árvore ali Olha que tronco de árvore bonito, galera Olha aqui Para saber que essa aqui é uma árvore Galera, muito bonito Olha, subindo e estalando aqui, olha Subindo aqui a árvore No pé da árvore, filho Para todo mundo ver a louca ali, olha Coisa linda Entrando ali debaixo É o lugar que a gente estava assim Isso é a natureza A gente estava buscando os camocos bravos É Aquele tempo tudo era bravo, né seu Videra? Era o condizinho que era bravo aqui E a gente vai chegando aqui, olha Olha que tronco dela Tem até um Dá para sair lá no outro lado Por baixo da raiz dela Olha lá, subindo Passa de um canto para o outro ali, olha Traversando Quando der até já está da outra banda Que coisa linda, maravilhosa A natureza é muito bonita E a gente vai trazendo essas imagens para vocês É aqui na Fazenda Laranjeira Laranjeira, aqui é na Laranjeira Aqui é na Laranjeira Olha só, que coisa linda Essa nascente vem lá de cima da mata Caiu uma árvore ali, está atravessada ali, seu Videra Olha só, galera Olha só, galera Que imagem bonita, perfeita Galera, dá até para você fazer um piqueniquezinho aqui, viu Vem de lado no sul, né Dá até para você fazer um piqueniquezinho Olha aqui, essa linda Esse é o Videra Dá até para fazer um piqueniquezinho, né Vem com a família, olha Fica aqui à vontade Toma um banhozinho da água gelada A água aqui é gelada, galera Comer um feijãozinho tropeiro no meio dia É Muito bonito Muito bonito mesmo Olha só, galera É na Laranjeira É, na Laranjeira Aqui na Fazenda Laranjeira Eu vou tentar subir aqui Olha lá, seu abdia lá embaixo Olha só, galera Isso é uma beleza Isso é muito bonito E um pau aí caiu atravessado Mas ainda está vivo, já vendo Está vivo Um pau bonito De lado a lado Parece uma ponte Olha aí, galera Viu aqui, ó Tem várias lajes aqui Pedra, né, seu abdia Agora vem de lá Vamos para chegar mais próximo aqui Olha vocês, ó Que coisa linda, né Trazendo essas imagens Para vocês aqui Uma imagem linda e impressionante Olha aí, galera E é, né Galera, aqui é na Bica É na Bica Aqui nas Laranjeiras Aqui da nossa cidade Olha ali Aqui é todo de pedra, né Sobre de laje, né Toda de laje É, água passa Bem fritada Água frinha Que vem da Fazenda Já do Nusul Vem quebrando por ali Vem bater aqui Dá nascente Lá nas matas E a gente vem trazendo Essas imagens Para vocês aqui Impressionante Olha, a água chega É cristalina Pensa que a natureza Não tem coisa bonita Não, hein Não tem coisa Mais bonita Do que a natureza Né, seu abdia Coisa linda Pode tomar nessa água Aqui tranquilo, galera Que aqui é água mineral E é água mineral Ah, tranquilo Água mineral, galera Aqui, ó Eu vou dar um banho No seu abdia ali Eu não aguento não Vamos ver se eu dou um banho Nele ali, né Seu abdia O cara mais velho Tem que dar banho Um mais novo Que não sabe Se entregar direito É O cara mais velho Tem que dar banho Um mais novo Como é que dá A boca do seu Como é? Lá nele Nunca fui doido Olha isso, galera Que coisa linda Pegar no cipó Pegar no cipó, né Porque se segura É, né Até eu vou Escorar aqui Que negócio tá fácil não Galera, que coisa linda E a gente vai trazendo Aqui pra vocês Só no canal Explorando o nosso Nordeste Olha que coisa linda Aqui na fazenda Laranjeira Bebendo Aqui tem aquela Vizão de noite Pra que hora Geladinha a água, né Seu abdia Pode saber Quando eu cheguei Num canto aqui Muito bonito Aqui, ó E água mineral Descendo aqui O cara pode beber Pra que hora Que é água muito boa É E serve de remédio, olha É Galera, se inscreve no canal Explorando o nosso Nordeste E vai vendo Essas imagens aqui Pra vocês Vai ver Ô, seu abdia Chega ali Fica ali Ao lado dessa bica aí Pra gente Pra ter A foto E mostrar Pra o Brasil E o mundo Não é tão longe não Viu? Aqui na fazenda Laranjeira Olha que coisa linda Você é de Aracaju De Sergipe Pernambuco São Paulo Rio de Janeiro É Do Ceará Todo canto do Brasil Do mundo Mato Grosso A família do nosso Amigo Sossiva É aqui na fazenda Laranjeira Olha que coisa linda Aí vem nessas imagens Só não tem bonito Uma coisa ali É quem tá do lado Da bica Mas o resto é tudo bonito É o Bia É o Bia A família dele Todinha por o mundo Assim Da usina Central Barreiro Eu fico atende Todo esse que tiver Me ouvindo E saber que eu tô Por aqui Podem se inscrever No canal Sabe de eu vou trazer Minha família pra aqui Meus filhos Viu? O Ariel Gabriel Meu bebê E a minha esposa Alessandra Um abraço Obrigado por estar Apanhando a gente Todos nossos Familiares Apanhando a gente Graças a Deus O canal tá crescendo Graças a Deus Tá crescendo Graças ao apoio deles Primeiramente Deus O apoio da nossa família E o povo que está Apanhando a gente Assistindo nossos vídeos E se inscrevendo no canal Deixando aquele like A mensagem Pode deixar crítica também Galera Que a gente aceita Aceita Tem problema A gente agradece Do mesmo jeito E a gente vai Levando essas imagens Pra vocês É Pode deixar crítica Deixa aí Alguma sugestão Deixa Como é que se diz Corrige a gente Se a gente tiver Errado em alguma coisa Não tem problema A gente vai agradecer Do mesmo jeito Galera Se inscreve no canal Explorando Nosso Nordeste E é aqui Na Laranjeira Viu Olha lá a bica Mais uma vez Mostrar pra vocês Lá Tá vendo aí É muito bonito Né seu Deus No lugar desse É muito bonito Muito bonito Uma beleza Olha só É o túnel Na natureza E a bica aí A bica gelada O dia todo Só passa o dia todo Intranquilo aqui Com a família Tá nem aí Esquece do mundo Quem tu Acaba tiver derrindo Esquece de dentro Esquece de tudo É bom demais Aqui Aqui